E as novidades de ficção científica não param, hein? Infelizmente, esse ano de 2023 tá rolando muita coisa, e muita coisa boa do gênero, então hoje tem mais indicação de filme e série de sci-fi pra vocês, e ainda por cima obras nada convenciona... E ainda por cima obras nada convencionais, com algumas ainda bastante polêmicas, tá? Então, se você tá procurando algo novo de ficção científica pra ver, fica aí que hoje, mais uma vez, o vídeo é sobre isso. E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aeschler, esse é o Futurices, e hoje bora de novidades da ficção científica de novo, tem um quadro inteiro aqui no canal dedicado só pra isso, vou deixar a playlist aí na descrição. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui se você não for inscrito, porque tem vídeo novo toda semana sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia, e também deixa o like que ajuda muito o canal. E ó, se você, assim como eu, também gosta de investir em inovações que facilitam a vida, você precisa conhecer a nossa parceira, a Insider, que tem roupas com uma tecnologia inteligente, que podem fazer toda a diferença no seu dia a dia, tá? Um exemplo são as Tech T-shirts, que nem essa aqui que eu tô usando, que tá disponível em vários modelos e várias cores, e que também não desbotam com as lavagens, são anti-odores, sustentáveis, evaporam o suor com mais rapidez, e a melhor parte pra mim, não precisam ser passadas também. Gente, eu amo as roupas da Insider, tá? Eu já comprava os produtos deles antes deles estarem aqui no canal com a gente, então eu tô muito feliz de poder trazer aqui uma marca que eu já curtia bastante. E pra vocês também poderem ter essas peças super práticas, confortáveis e duráveis no seu guarda-roupas, eles deram um cupom de 12% de desconto em toda a loja da Insider, tá? É só clicar no link que tá aí na descrição e usar o cupom FUTURICES12, então vai lá e aproveita, e obrigado Insider por apoiar esse vídeo. E bora pros lançamentos de hoje, começando com uma série que eu tô achando bem divertidinha até, que é Monark, Legado dos Monstros, da dona Apple TV. A série conta sobre um mundo onde monstros gigantes e radioativos chamados titãs existem e gostam de criar o caos por aí. Depois de quase tomar um supapo do Godzilla, a professora Kate resolve viajar pelo mundo pra descobrir a ligação entre a sua família e uma organização secreta chamada Monark. As descobertas dela acabam levando até um esconderijo de um oficial do exército que guarda segredos bombásticos sobre a Monark e também sobre o surgimento dos titãs. Criada por Chris Black, Monark traz através de visuais espetaculares o monstrão Godzilla e os seus amigos gigantes de volta pras telas, mas, pelo menos até agora, não da forma que os fãs gostariam, tá? Pois é, a má notícia pros nerds de monstros é que os titãs não são tanto a estrela do show dessa vez. Apesar disso, a boa notícia é que talvez, pela primeira vez na franquia, o drama dos personagens ganhe mais destaque aqui e acaba sendo convincente pra justificar uma história numa escala literalmente mais humana e também mais emocional. Mesmo assim, é claro que vão surgir aqui versões jumbo de insectoides, crustáceos, dragões bizarros junto, é claro, do nosso querido Godzilla pra infernizar a raça humana, porém, nesse meio tempo, a gente vai conhecer a fundo os dilemas da Kate, do Kentaro, da Mai e do Lee, que juntos vão precisar não só lidar com monstros gigantes, como também escapar das garras da instituição Monark. E assim, apesar de Monark não parecer trazer uma trama super ambiciosa a princípio, como eu falei, eu tô achando a série bastante divertida até agora, justamente porque os personagens são muito bem construídos e também porque são trabalhados aqui temas bem sensíveis, como alienação parental, depressão, dramas familiares, entre outras coisinhas. Vale dizer também que Monark é ambientado depois do filme Godzilla de 2014 e antes dos eventos de Godzilla Rei dos Monstros de 2019, mas pelo menos até agora você não precisa conhecer os outros filmes da franquia pra entender a história da série, tá? No momento em que eu gravei esse vídeo, os episódios ainda estão em lançamento lá na TV Maçã e com certeza essa não é a melhor série da plataforma, tá? Mas é um entretenimento honesto e se você é fã da franquia, vale a pena ver os Titãs através da tecnologia cinematográfica atual. Outra série bem legal que surgiu agora, que inclusive eu ouvi pouca gente falando sobre por aí, é Assassinato no Fim do Mundo, do Star Plus. Nessa história a gente acompanha a Darby, uma hacker, escritora e detetive amadora que é convidada junto com mais oito pessoas por um bilionário pra dar um rolê e um retiro super chique no fim do mundo, ou melhor, na Islândia. Revivendo memórias de um passado não tão distante nesse encontro esquisito, a Darby logo descobre que algo errado não está certo nesse retiro quando um dos convidados é encontrado Mortim da Silva. A partir daí a detetive coloca em prática todas as suas habilidades pra provar que uma grande conspiração tá rolando ali, enquanto tenta encontrar o assassino antes que ele ataque outra vez. Criado por Zhao Batmanglitch, eu acho que é assim o nome dele, e pela Brit Marlin, os mesmos criadores de The Way, inclusive a Brit atua aqui também, Assassinato no Fim do Mundo é um bom e velho murder mystery, né? Só que embalado por temas bastante atuais. Ou seja, uma espécie de Sherlock Holmes pra geração Z, tá? Com muito mistério, conspirações e pistas enigmáticas. Fazendo a gente sentir que tá dentro daquele jogo detetive, tentando descobrir quem que matou o senhor Marinho com o castiçal na sala de estar, sabe? Vocês lembram disso? Adorava esse jogo. Pois é, a diferença é que esse quebra-cabeça investigativo é ambientado em um futuro próximo altamente tecnológico, onde máquinas já são utilizadas pra realizar construções pros humanos, aparatos de várias utilidades tornam a vida mais fácil ou não. O mundo cibernético continua sendo uma arma pro bem ou pro mal, e onde assistentes virtuais são bem mais avançados e até tem cara. Nesse futuro não muito distante, a crise climática também tá comendo solto e em breve milhares de pessoas vão sofrer as consequências disso, se tornando refugiados climáticos ou só indo de arrasta pra cima mesmo. Unindo esses temas e usando o mistério como fio quando toda a história, Assassinato no Fim do Mundo tem sido uma experiência muito empolgante e principalmente muito intrigante também. A série traz uma trama inteligente e personagens interessantes também, então assim, eu fui totalmente fisgada, tá, e mal espero pra ver o restante dos episódios, porque eu preciso saber não só como a Darby vai sair do perrengue em que ela se meteu, como também como que ela vai desvendar quem é o assassino por trás de tudo, e também porque que esse cara resolveu matar a galera. Vale a pena conferir a minissérie, tá, que como eu falei, tá por enquanto no Star Plus. Já uma animação que me surpreendeu bastante, que eu acho que tem tudo pra se tornar um novo clássico... Bom, já uma animação que me surpreendeu bastante, que eu acho que tem tudo pra se tornar um novo clássico, é Pluto, que estreou recentemente lá na Netflix. A trama acontece em um momento do futuro, onde robôs humanoides de alta tecnologia convivem entre os humanos normalmente, a ponto de ficar difícil saber quem é quem. Nesse contexto, os robôs já são tão avançados que têm sentimentos e até constituem família entre si, porém, nem tudo são flores, né, e um dia a paz desses seres é perturbada quando alguém resolve que quer destruir os sete melhores robôs do mundo. Nesse caso, o inspetor suíço Ghezist, o principal detetive da agência da Europol, é designado pra investigar esses misteriosos assassinatos de robôs, mas o maior problema é que ele é um dos sete alvos, então, pra tentar sair dessa, ele vai contar com a ajuda do Atom, um robôzinho simpático que tem a aparência de um garotinho. Originado a princípio em mangá, Pluto foi criado pelo Naori Urasawa, o mesmo criador do anime super aclamado Monster, também disponível lá na Netflix. Tendo a benção do filho do Osamu Tezuka, que é o criador de Astro Boy, o tio Urasawa pegou a inspiração do mangá clássico O Maior Robô da Terra e criou uma história diferente, usando seu próprio estilo tanto no desenho quanto na própria condução da narrativa. Então, servindo como uma espécie de spin-off de Astro Boy, Pluto traz as mesmas sensibilidades da obra do Tezuka, mas com uma cara bastante atual e uma mensagem bastante impactante e emocional sobre as consequências do preconceito e, principalmente, da guerra na sociedade. Aliás, nesse ponto, Pluto traz paralelos bem claros com a realidade, tá? Principalmente no que se refere à invasão dos Estados Unidos no Iraque, em 2003, trazendo à tona uma crítica antiga, que, infelizmente, continua bastante atual. Então, sim, existe aqui a boa e velha luta do homem versus máquina, que a gente já cansou de ver, mas, em Pluto, a coisa ganha uma nova profundidade. Isso porque a série, sobretudo, coloca em xeque o valor e a consequência dos nossos sentimentos. A princípio, todos os robôs procuram ser cada vez mais humanos através do mimetismo, imitando a nossa forma de ser e agir. E isso se deu por tanto tempo que, a partir de um certo momento, os robôs não precisavam mais fingir que tinham sentimentos. Eles simplesmente passaram a sentir. Porém, assim como sentimentos bons fazem parte da essência humana, sentimentos ruins, como ódio, também existem, e os robôs vão passar por um processo doloroso para entender o que é o ódio e também o que ele é capaz de gerar. Eu achei esse anime espetacular, tá? Eu acho que, através de uma estética deslumbrante, ele traz um frescor muito bem-vindo para o tema das inteligências artificiais, a partir de personagens apaixonantes e de uma história bastante sensível também. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que, para assistir Pluto, a gente precisa se desprender um pouco dos padrões ocidentais, tá? Porque é uma série mais longa, que pode ser um pouquinho maçante também, às vezes até meio melodramática, ao meu ver. Mas, mesmo assim, o saldo é muito positivo, tá? Principalmente pela mensagem super atual, que faz a gente refletir sobre a natureza humana e também sobre momentos devastadores que a história da humanidade já viveu. Mesmo com uma trama política bastante intrincada, com muitos personagens e conspirações envolvidas, no fim, a mensagem de Pluto é muito simples. Nada nasce do ódio e a esperança da paz está nas gerações seguintes, né? Nas crianças, que têm capacidade de criar um mundo melhor do que o que a gente criou. E a última dica que eu queria deixar para vocês hoje é um filme apocalíptico, também da Netflix, que praticamente dividiu o mundo, tá? Pois é, do mesmo jeito que teve gente, que amou, teve gente que odiou esse filme, que é a estreia O Mundo Depois de Nós. A trama acompanha uma família que resolve passar umas férias em uma casa luxuosa para esquecer um pouco da correria dos dia a dia. Porém, o tempo de descanso dessa galera não sai como planejado, já que um dia do Neida, dois estranhos surgem na porta da casa dizendo que são os proprietários do lugar e que precisam ficar ali porque está rolando um apagão esquisito na cidade. A partir daí, em meio a muita desconfiança e sem seus aparatos eletrônicos, essa galera vai ter que lidar basicamente com o fim do mundo. Baseado no livro homônimo do Roman Allen e dirigido por Sam Smael, que ficou também famoso pela série Mr. Robot, O Mundo Depois de Nós conta ainda com uma produção executiva de Barack e Michelle Obama, sim, eles mesmos, um orçamento generoso e um elenco estelar. Mas então o que poderia dar errado, né? Talvez o que incomodou muita gente foi o fato de que o filme se desenrola em um ritmo lento por mais de duas horas, sem recompensar o espectador pelo acúmulo de mistérios da trama e também sem gerar um desfecho mais fechado, propondo que a gente complete na nossa mente boa parte do que aconteceu ali, bem como o destino dos personagens ou do próprio mundo. Porém, eu sou do time que achou esse filme muito legal, tá? Primeiro porque os símbolos e desfechos que desafiam o nosso tic-tac e muito me agradam. E segundo porque eu acredito que O Mundo Depois de Nós basicamente utiliza de um microcosmos familiar para falar de sintomas globais bem preocupantes da atualidade, como a nossa dependência tecnológica, alienação, preconceito e principalmente o que ronda as nossas relações na sociedade. Assim como Não Olhe Para Cima, também da Netflix, né? Pra mim, o impacto de O Mundo Depois de Nós está no fato de que, apesar de todas as esquisitices e estranhezas, aqui o apocalipse é extremamente real e plausível. Hoje, sem a tecnologia, a gente não tem GPS, contato com o mundo ou ao menos dinheiro, então o quão fácil seria desestabilizar uma nação inteira a partir desse ponto, né? E não só isso, afinal, a desinformação e a hostilidade entre as pessoas se tornou algo tão banal que fica até fácil propagar o caos. Ou seja, ironicamente, o resultado é que mesmo em um mundo altamente conectado, o que se intensificou foi a desconexão, a fragmentação das relações e a incapacidade de ver as coisas como um todo. E é por isso que o apocalipse aqui é, acima de tudo, emocional, né? Já que em um mundo que mastiga e cospe a gente diariamente, talvez a questão seja que cada pessoa sofre o seu próprio armagedom. E tudo isso a gente vê na dinâmica entre as duas famílias. Eu não acho que é um filme perfeito, tá? Eu acredito que existem várias questões que são tratadas de forma bastante superficial e às vezes até meio prepotente. Mas eu curti muito a experiência de ver esse filme, tá? De como a câmera faz piruetas pra ilustrar a desorientação dos personagens. Eu gosto muito dos simbolismos também, né? De como os vidros da casa ali racham aos poucos, representando a decadência não só das relações dentro da casa, como também do próprio mundo, dentre vários outros símbolos que propõem várias outras interpretações também. Mas eu não vou elaborar muito aqui pra não trazer muito spoiler também. No mais, eu acho que é um filme super intrigante e provocativo. Eu achei a direção super inovadora. Rolam atuações muito boas, personagens perfeitamente imperfeitos. Mas a cereja do bolo é que justamente, ironicamente, o filme que prega mais amor e compaixão entre as relações, acabou gerando basicamente uma terceira guerra mundial nas redes, com gente se xingando, arrancando cabelo um do outro virtualmente, pra decidir se o filme é bom ou ruim, né? Uma loucura. Mas me conta aí, sem ódio no coração, tá? Nada nasce do ódio. O que você achou de O Mundo Depois de Nós? E também o que você achou das outras novidades que eu trouxe por aqui, tá bom? E se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like e da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro. Um beijo e a gente se vê no futuro. Um beijo e a gente se vê no futuro. Um beijo e a gente se vê no futuro. Um beijo e a gente se vê no futuro. Um beijo e a gente se vê no futuro. Um beijo e a gente se vê no futuro. Um beijo e a gente se vê no futuro. Um beijo e a gente se vê no futuro. Tchau, tchau.